Agora vou para um papo bem importante e ao mesmo tempo triste para alguns, para outros não, que foi o aumento do caso de divórcios no país durante a pandemia. Gente, para você ter uma ideia, o segundo semestre de 2020 teve um recorde de separações ou divórcios. Foram quase 44 mil registros, chegando a um aumento de 15%, muito acima da variação anual de 2%. Olha, pulou de 2% em 2019 para, quanto que eu falei? 20, né? 15% em 2020. Como ninguém quer passar por isso, né? Claro, ninguém casa pensando em separar. E é por esse motivo que eu converso agora com o Rafael Nascimento, que é a terapeuta. Rafael, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Olá, Tatá. Muito obrigado pelo convite, será uma satisfação conversar contigo. Obrigada a você. Eu acho que é bem isso que eu falei, ninguém casa pensando em separar, né? Todo mundo que casa quer realmente formar família e conviver junto pelo resto da vida. E é uma boa expectativa, né? Quando a gente encontra alguém, né? E eu sempre digo que o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. E no momento que eles se juntam, né? Algo novo se forma. E a gente sempre pensa no futuro, né? E quando chega em algum momento, a gente sempre nos questionamos, né? Se essa relação tem futuro ou se essa relação está acabada. E eu acredito que na pandemia isso foi como uma lupa, né? Em que muitas pessoas, muitos casais começaram a se questionar se realmente essa relação ainda tem futuro ou ela está acabada. Porque a gente viu, né? Com a pandemia a gente foi obrigado a ficar em casa. Muita gente, então, que era casada. Há anos, eu já escutei relatos de casado, há 30, 20 anos que fala, meu Deus, quem é essa pessoa que está convivendo comigo? O fato dessa convivência, desse isolamento, essa convivência forçada, fez também com que muitas relações que eram relações aparentemente estáveis, tivesse algum tipo de atrito? É, você traz algo interessante, né, Tata? Que é o cotidiano, né? Então, a pandemia mudou o nosso cotidiano. Então, no momento que nós estamos acostumados com uma rotina, com um segmento de levar filhos, conduzir, de alguma maneira, nossos problemas vão ficando de lado e nós vamos nos ocupando somente com o cotidiano. E a pandemia fez isso, ela tirou o cotidiano. E aí, nos colocou frente a frente aquilo que nós não olhávamos, né? Aparentemente, não olhávamos. Quando muitos casais dizem, ah, estou há 20 anos, 30 anos juntos e resolvem se separar, significa que no decorrer do casamento eles não olhavam para o relacionamento ou olhavam para outros pontos, principalmente, focavam muito nos filhos. Eles diziam assim, nossa, minha vida agora é os filhos. E não, eles precisam entender que antes dos filhos existe um bem que precisa ser cuidado, que tem precedência, que é o relacionamento. Então, no momento que um casal olha, por exemplo, agora a gente tem filhos, uma mãe ou um pai, e foca somente nos filhos, a partir disso eles esquecem a prioridade, que é o relacionamento. Somente houve esses filhos depois do relacionamento. Então, quando o casal para de cuidar do relacionamento, para se ocupar, por exemplo, com os filhos... Vira só pai e mãe, por exemplo. Exato. Deixa de ser um casal e vira pai e mãe. Total, total. Então, nada mais é, quer ter filhos felizes, seja feliz e tenha um relacionamento feliz. Então, seus filhos não vão ter problema, seus filhos vão ser felizes. Porque a gente não encontra nos consultórios de terapia um filho depressivo, no qual o pai era muito feliz, a mãe era muito feliz, e o relacionamento deles era incrível. Entende? Então, sempre a matemática é essa, primeiro cuidar de mim, da minha felicidade e da nossa felicidade se tratando de casal, para daí sim ter uma influência positiva na vida dos filhos. Pois é, isso é muito importante. Eu acho que é interessante a gente tocar no assunto filhos, porque também se conhece histórias de casais que já não são casal, são pai e mãe, mas pensam, né? Não, vou continuar casado, vou continuar levando essa relação por causa dos filhos. Mas até que ponto um filho, uma criança, vê o pai e a mãe numa relação como essa é bom para a criança? Isso é extremamente prejudicial, por exemplo, você terceiriza a sua responsabilidade. Nós somos adultos, no momento que um homem e uma mulher decidem se relacionarem, eles estão saindo da vida de infantil, da vida adolescente, da vida do jovem, da juventude, e vão para o relacionamento de adulto. No momento que terceiriza, ele diz assim, olha, eu vou me manter casado porque eu tenho medo de deixar meu filho sozinho, deixar sem pai ou deixar sem mãe, estou somente por eles, você joga a tua dor nas costas de um filho. E isso vai trazer traumas e dramas para a vida dessa criança. E talvez, quando ela se casar novamente, quando essa criança crescer e se casar, ela vai repetir os padrões negativos, ou vai repetir os traumas, ou ela vai dizendo inconscientemente, ah, eu não quero me casar, ou eu não quero ter filhos. Porque eu lembro, porque eu sei como é que era. Muitas pessoas vão dizer assim, eu não quero ter filhos. Daí muitas pessoas acham que elas têm a decisão consciente de que não querem ter filhos. Mas, às vezes, lá no relacionamento do pai e da mãe, elas eram o peso, elas eram o fator que mantinha o relacionamento tóxico dos pais, que a mãe dizia, ah, não vou me separar do teu pai, para que, por causa de você. Para manter o padrão de vida, para manter, né? Vários dinâmicas. Vários motivos. Daí, por exemplo, ela cresce, ela se casa, ela diz, não, eu quero ter filhos. Ou não desejo ter filhos, eu vou ter um filho no máximo. Nossa. Então, a gente acha que a gente escolhe as nossas... Mas não. Mas não, é o nosso inconsciente. Mas ela acaba escolhendo a gente, né? Eu vou, eu quero te perguntar, porque a gente está falando sobre o divórcio, muita gente está passando por essa situação, né? De tipo, meu Deus, não aguento mais, eu vou só esperar a pandemia acabar, para me separar. E outras pessoas estão passando por isso, mas não querem se separar. Gostam de estar com o seu companheiro ou sua companheira e sabem que é uma fase. Para essas pessoas que estão passando por isso, mas não querem se separar, sabem que é uma fase. O que tu diria, assim, o que elas podem fazer para ir suportando isso e até esperar isso acabar? Eu sempre digo que, por exemplo, no meu relacionamento, não é uma regra, né? A gente não marca o horário. Mas é sempre importante que a gente viva, por exemplo, uma conversa a cada 30 dias. O momento em que você sempre vai estar conversando, é como uma sociedade, eu sempre digo, eu faço uma analogia com a sociedade, né? Você sempre tem que estar alinhando e realinhando. Se você está pensando em se separar ou vê que o relacionamento está um caos ou está difícil, e você diz assim, eu não quero me separar. E você conversa com outro parceiro, diz, olha, nosso relacionamento não está legal. É o fato, eu não sei o que fazer, porque é nosso relacionamento. Nós temos que resolver. Não é você resolver ou eu resolver. Nós temos que resolver, então. Tem que ser dois. Os dois decidiram prosseguir e recuperar a relação, eles precisam identificar qual dinâmica que está fazendo com que eles se afastem. Sempre tem uma dinâmica oculta. Sempre tem uma dinâmica. A gente, às vezes, acha que é muitas coisas. Ou acha porque ele deixou a toalha em cima da cama, ou acha porque ele jogava futebol. Os motivos manais ficam gigantes. É, deixou o copo fora do lugar, aí tem uma briga aqui, e daí quando vê, está lá falando em separação. 50 minutos depois, porque deixou o copo fora do lugar. Mas não é esse o motivo. Existe sempre uma dinâmica oculta. E essa dinâmica oculta é o que está fazendo com que o casal se separe. Por exemplo, uma dinâmica oculta. A mãe foca demais nos filhos. Por exemplo, ela tinha falta de amor de pai e mãe na sua infância. Aí veio o filho. Nossa, eu amo. É um amor verdadeiro, incondicional. Foca no filho. Esquece do marido. Essa é uma dinâmica oculta. Que está acontecendo no casal que está afastando. Daí eles dizem, ah, ele me traiu. Mas por quê? O que aconteceu que houve esse afastamento? Aí vai, uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Aí se separa. Não, porque ele me traiu. Eu nunca vou perdoar, né? E a gente entra em outros contextos aqui. Eu nunca vou perdoar. Porque está lá olhando o sintoma secundário. Mas sempre tem uma dinâmica oculta. Aborto é uma dinâmica oculta. Por exemplo, muitas pessoas entram em luto. Muitas mulheres entram em luto depois que sofrem um aborto. Um luto inconsciente. Um luto no próprio olhar. E de alguma maneira começa a diminuir a conexão no casamento. Eu acho que é uma coisa que todo dia você tem que fazer algo para alimentar aquela relação, né? Alimentar a relação. Alimentar a relação. E identificar. Então, muitas vezes a gente conversava aqui no bastidor, né? Que muitas mulheres, as mulheres têm essa força. A mulher é família. Ela vai dizer, olha, está errado. E realmente a mulher tem esse lugar, tem essa força, tem essa função de fazer isso. Ó, não está legal, precisa resolver. E o homem, não, vou esperar o tempo passar, né? Empurrando com a barriga. Só que essa não é uma boa postura. Sempre precisamos de apoio. Sempre precisamos de ajuda, né? Se o meu carro tem problema, eu vou lá, preciso de um mecânico. Se o meu casamento tem problema, eu preciso de um terapeuta. É isso que você pergunta agora. E eu sendo terapeuta, eu tenho meus terapeutas. A terapia de casal funciona nesses casos? Claro que funciona. Claro que funciona. Desde que esteja aberto e não seja acusativa. Entendi. Porque o momento é assim, ó. Toda relação, ah, houve algo, um fator grave. Por exemplo, uma traição. Esta traição é dos dois. Isso é um problema dos dois. Não é de quem traiu. É dos dois. Os dois precisam olhar qual a minha parte nisso. Qual a minha parte nisso. Por que que isso aconteceu? O que que isso está querendo me ensinar? Muitas vezes os casais se separam achando que vão achar uma vida melhor. E eu sempre digo, é uma meia vida melhor. Porque você, se você não curou aquele padrão que te fez se separar, a grande tendência é que no próximo relacionamento você vai repetir os mesmos padrões. Por exemplo, a pessoa se separou porque tinha muitos ciúmes. Quando ela vê no próximo relacionamento, muitos ciúmes. Ela vai dizer, nossa, todos os homens ou todos os nex são ciúmes. São tudo iguais. Meu Deus, eu adorei o papo. A gente viu que quando o papo é bom, passa muito rápido. Mas eu acho que a gente, pelo menos, deu uma luz aqui para as pessoas. Está passando por uma situação difícil, procure ajuda. Seja de um terapeuta. É melhor até ir num terapeuta do que conversar com a amiga. Porque você vai num terapeuta, ele sabe direitinho para onde te guiar. Rafael, muitíssimo obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão pelo convite. Espero te receber outras vezes aqui. Estamos aí à disposição.